Então, amados, vou sentar ali um pouquinho para a gente conversar. Olha essa jaqueira, a quantidade de jaca, jaca dura, hein? Aqui é muito saborosa, parece barreira de uva, né? Parece cacho de uva de tanta jaca. Vamos sentar aqui, James, para a gente conversar um pouco. Subi por aqui, que é o mais complicadinho, porque eu gosto de uma aventura para me inspirar aqui nessa aventura. Então, eu, na verdade, mais ou menos penso em algum tema, né? Para a gente conversar. O que aconteceu agora foi que eu desci no terreno ali com o James para a gente olhar lá, né? Esquentar onde eu cresci. E aí, me surgiu um desejo, uma vontade de falar sobre jovialidade, porque algumas pessoas me perguntam sobre isso. Eu tenho 53 anos e eu me sinto super garota de energia, de disposição, de boa forma. E se tem uma coisa que eu posso falar disso, é que a saúde emocional, ela é o carro-chefe, ela é o motor dessa saúde física. Então, eu percebo, eu sinto que quanto mais eu me disponibilizo para sentir energia da vida, para mover essa energia, para desbloquear essa energia, mais o meu corpo corresponde a essa predisposição minha, né? Então, não é o contrário, não é que eu vou fazer ginástica, não é que eu me movo para ter energia e para ficar jovial. É a jovialidade interna, essa energia interna, é esse não me importar com quantos anos eu tenho, não respeitar a minha idade e não entrar nos padrões vigentes, né? Que foi o que me ensinaram, é essa rebeldia boa, nesse caso, que faz com que eu não tenha tido nenhum declínio até agora de disposição e de vontade de fazer as coisas. Mas, claro, falando em termos biológicos, eu acho, eu acredito e eu sinto principalmente que à medida que a gente estimula o corpo a gerar sua própria energia, porque a gente também tem esse gerador, né? E a gente também é canal de uma fonte maior de energia, à medida que a gente se abre para receber essa energia da vida, porque olha isso, gente, é muita energia que tem nesse lugar, né? Eu sinto as coisas pulsarem, mas para a gente sentir essa pulsação da vida, da natureza que nos rodeia, a gente também precisa se sensibilizar, né? A gente precisa abrir esses canais de sensibilidade e de percepção. Eu sei que quando eu me afastei muito da natureza, fiquei muitos anos morando numa cidade sem nenhum refúgio, sem nenhuma saída para respirar o ar puro, para olhar para as árvores, toda vez que aconteceu isso eu fiquei um pouquinho doente, espiritualmente, emocionalmente. Eu tenho certeza hoje de que isso não deve acontecer. Então, ao mesmo tempo, quando eu estou na natureza, às vezes alguns problemas que eu possa estar tendo na vida, alguns desafios, desaparecem, porque existe uma troca de energia, né? Existe uma limpeza energética quando eu estou em contato com as plantas. As pessoas até riem de mim muitas vezes, porque há muitos anos eu sou aquela que chega nos lugares e quer abraçar as árvores. Aí, há uns anos atrás, uma amiga minha, que é uma amiga muito querida, Denise Delcoeto, falou para mim, me mandou uma matéria científica e falou, Amiga, olha lá, você adora abraçar a árvore, está comprovado pela ciência que abraçar a árvore faz muito bem para a saúde emocional, física. Então, intuitivamente, eu já sei disso. Eu até fiquei afim de sentar aqui nesse tronco, porque eu cresci subindo em árvores, assim. Aquela árvore, aquela mangueira, depois eu vou mostrar para vocês. Tinha uma casa de Tarzan no meio dela, que a gente subia ali todos os dias, né? Era o nosso cantinho de brincar. Ela não era tão alta, ela era mais baixa, mas a partir dos nove, o lugar que eu mais gostava de estar era empuleirada ali em cima daquela mangueira. Hoje, eu não subo mais, eu não tenho coragem, eu realmente fico preocupada em cair. Então, hoje, isso já é uma atitude mental, mas também tem a ver com o conhecimento de que, com o passar dos anos, quando a gente se machuca, a gente pode até demorar um pouco mais para se recuperar, né? Então, acreditando nisso, e talvez eu deva trabalhar para desmanchar essa crença da minha cabeça, acreditando nisso, hoje em dia eu tenho muito cuidado com isso de cair, cair de árvore, cair de árvore ou cair de cavalo, que eu até hoje amo andar a cavalo, aliás, eu vou fazer uma viagem a São Paulo e eu vou filmar lá, depois eu vou te mandar, James, na casa de uma amiga, Maria Dalva, que faz um trabalho incrível com os cavalos. Eu adoro ir para lá, para estar com ela e para estar com os cavalos também. Então, eu hoje em dia tenho mais cuidado com isso de cair ou de me machucar, eu não me arrisco tanto, porque, na verdade, eu não me arrisco tanto fazendo uma comparação, porque eu era louca. Vocês não fazem ideia das aventuras físicas, dos riscos que eu corria por estripulia, por prazer, por vontade de correr risco mesmo, de colocar minha coragem à prova. Hoje em dia eu fico um pouco mais cuidadosa com essa parte física, de não me arriscar tanto, até porque o ator tem o corpo como ferramenta de trabalho. Então, também por isso, eu sempre tive essa preocupação de estar com muita energia, muita disposição e ser capaz de qualquer atitude num palco. O ator tem já, naturalmente, pelo ofício, esse trabalho. Ele está com o corpo apto a qualquer ação, inclusive, no meu caso, a dançar, cantar, fazer tudo. É bem importante. Mas o que eu quero falar mesmo, que aí eu já estou entrando em outros assuntos, é dessa energia que vem de dentro. Hoje eu sinto que essa energia vem de um outro lugar, né? Vem de um lugar invisível, que não é nem a comida. Eu acho que a comida é importante. Eu tenho esse cuidado, né? Eu estou sempre buscando uma alimentação saudável. E eu me observando, eu acho que principalmente a gente tem que se observar muito. Sempre, toda verdade deve ser observada como a verdade de cada um, né? Então, alguma coisa que não me faz muito bem, pode fazer muito bem para outra pessoa. Então, às vezes eu experimento coisas que estão, assim, na moda, que estão fazendo bem para todo mundo, mas que para mim não faz, né? E eu respeito isso. Então, a última palavra sobre o que me faz bem é do meu próprio corpo. E aí tem uma coisa prática do meu lado virginiano, que é assim, eu só gosto dos alimentos que gostam de mim. Então, tudo que me faz bem, eu vou alimentando esse gostar. E realmente vou gostando cada vez mais. A gente tem essa capacidade de alimentar o nosso pensamento e o nosso desejo por certos alimentos que nos fazem bem. E, no entanto, aqueles que não me fazem bem, eu quero distância. É como uma pessoa tóxica. Então, os alimentos são como uma pessoa tóxica, né? Você não quer ficar perto de uma pessoa tóxica. Eu não quero. Eu me afasto. Cada vez mais eu prezo muito o meu tempo. E a minha vibração também. Eu confesso que, há pouco tempo atrás, a minha vibração estava muito confusa, conturbada pelo ambiente que eu transitava, pelas minhas emoções internas, pela minha falta de autoconhecimento. Então, eu tenho tido alguns anos de trabalho nesse sentido, né? De entender minha vibração, de tudo bem, respeitar no momento que eu saio de uma vibração mais pacífica, mas saber reorganizar, rearmonizar e voltar para a vibração, que é a que eu quero ter na minha vida, no dia a dia. E isso tem tudo a ver com saúde. Então, qualquer distúrbio energético, no emocional, na alma, vai se manifestar na matéria, em algum momento. Palavras não ditas, lágrimas não derramadas, xingamentos também não proferidos. Porque quando vem uma emoção, um sentimento interno, claro que nem tudo você vai manifestar. Mas, às vezes, você tem que manifestar, às vezes você tem que xingar alguém, às vezes você tem que esbravejar, até passar do limite para entender onde é que está o limite, né? E eu estou falando isso de experiência própria, porque essas sombras, né? As nossas sombras, elas são parte da gente. Então, não dá para você renegar, jogar debaixo do tapete. Elas vão tomando vida e quando elas se manifestam fora do seu controle, elas são altamente destrutivas. Então, se a gente está observando, se a gente está consciente de que ali está crescendo um desejo que é autodestrutivo, é muito mais fácil você olhar para isso, transmutar esse desejo, entender por que você está sentindo raiva, irritação. Saber, já de antemão, que o outro é só um espelho para o que você é por dentro, né? O outro está só estimulando alguma coisa que já estava dentro de você. Então, isso é muito interessante também, porque tudo que a gente acha do outro, isso tem me ajudado muito a entender os meus processos. Tudo que eu acho do outro, tudo que eu penso do outro, tudo que o outro me provoca, não tem a ver com esse outro, tem a ver comigo, com o meu conteúdo interno. Então, quando eu entendi que as minhas opiniões sobre Joaninha ou Mariazinha não têm nada a ver com elas, que são conteúdos meus, que estão sendo projetados nessas pessoas, mudou tudo. Porque se a Mariazinha me irrita, hoje eu já não culpo ela, em alguns casos eu agradeço até. Por que eu estou tendo essa irritação? O que Mariazinha faz, ou sente, ou representa, que dentro de mim causa uma ressonância desagradável? O que eu não aceito dentro de mim que tem a ver com Mariazinha? Então, cara, a Mariazinha virou um farol de tudo que eu tenho em mim, que eu não quero reconhecer, que eu não quero aceitar. Então, gente, esse trabalho de entender as nossas energias, de deixar elas fluírem, é um trabalho muito precioso para o autoconhecimento. E não é para controlar, é o contrário. É para parar de controlar, porque eu percebo que no momento que eu não entendo o que está acontecendo, que eu fico sendo uma marionete das energias e das emoções nessa montanha-russa, é tão desagradável, é tão sofrido esse momento, esse processo, que aí sim eu começo a querer controlar, controlar o outro, controlar o resultado, me controlar. Então, o controle vem daquele momento que a gente não sabe o que está acontecendo. Que a gente está como cego em tiroteio. No entanto, quando a gente entende que o autoconhecimento é esse caminho de autoaceitação, de autocompaixão, é esse caminho de amor próprio, aí a gente começa a soltar mesmo. Porque se todos os conteúdos estão aparecendo, estão emergindo para a gente entrar em contato com ele, para a gente se conhecer, então está tudo certo. O outro que me irrita não é o outro, não é pessoal, não é aquela pessoa que veio para me fazer um mal. Não, ela veio para me mostrar alguma coisa. E aí a gente também começa a sair desse raciocínio, raciocínio, eu comecei a sair desse raciocínio, de achar que tem o mal e o bom. Não tem o mal e o bom. Tudo é bom, no sentido de que tudo é material para a gente se conhecer, tudo faz parte do nosso ser. E aí eu vou dizer nosso, porque nós somos humanos e somos imperfeitos, e temos a nossa sombra. Então, parece que não, mas tudo isso tem a ver com a saúde física. Porque, inclusive, eu fiz dança, né? Eu fiz faculdade de dança, mas, enfim, já tem mais de 30 anos que eu não danço profissionalmente. Mas eu, na época da faculdade, eu li um livro chamado Corpo Mente, de um alemão, Kandichwold, se eu não me engano o nome dele. Se eu não me engano, também é alemão, né? Porque isso tem muito tempo. Mas foi um livro que me impressionou muito, porque ele explicava cientificamente como tudo que acontece na nossa vida fica registrado no corpo. Então, inclusive, ele falava que a gente esquece, o corpo não. Então, o corpo tem uma memória impressionante. Ele ensinava a gente a fazer uma leitura das experiências da vida de uma pessoa. Então, esse cara, ele pegava uma pessoa e fazia algumas divisões no corpo, por exemplo, só para vocês entenderem. Então, a parte superior do corpo tem a ver com a nossa relação com o mundo, né? Os nossos membros superiores, o abraço, a abertura para o mundo, para receber as pessoas. E a parte inferior, os membros inferiores, tem a ver com a nossa relação com nós mesmos. A nossa raiz, né? A nossa base. Então, você pode ver uma pessoa, não significa, não tem nada a ver com ter pernas bonitas, mas uma pessoa com a perna frágil, ela tem uma relação com ela mesma mais fragilizada. Se você for entrar fundo e fazer uma análise dessa pessoa. Uma pessoa que tem umas pernas firmes, plantadas no chão, é uma pessoa que tem uma relação também mais firme com ela mesma, né? Aí, por exemplo, quem tem o peito aberto, é uma pessoa que tem uma atitude de peito aberto para o mundo, né? De amor com o mundo e com as pessoas. As pessoas mais assim com o peito para dentro, é como se elas estivessem escondendo o coração. Então, é tão interessante, quem tem um ombro assim para cima, ele tem um emocional de quem carrega o peso do mundo nas costas, nos ombros. Então, a pessoa que tem uma atitude mais pesada diante das coisas, e a outra é mais relaxada. O pé, os dedos dos pés, ele fazia essa leitura, né? Dedo de garra, uma pessoa que quer controlar, que não solta, que não libera. Tudo esse homem analisava, né? No corpo. E ele realmente conseguia dizer o histórico da pessoa, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai contraindo musculaturas e travando energias. Então, por isso tem a computura, que trabalha com essa liberação de energia. Por isso, a ginástica, mesmo que seja musculação, musculação já é mais delicado, né? Porque musculação, às vezes, pode travar a energia, deixá-la muito localizada. Mas por isso que a dança, e qualquer atividade física mais fluida, ou mais antiga, como é o caso do yoga, é muito benéfico para essa liberação da energia física. Porque aí também eu quero trazer para vocês isso, de que não existe energia física, energia espiritual. Está tudo entrelaçado, né? A gente não aprende isso, mas a gente tem pelo menos sete corpos. O corpo denso, o corpo etérico, o corpo sutil, o corpo astral. A gente tem muitos corpos. Eles estão interconectados. E a gente vive só essa dimensão do corpo denso, né? Do corpo da matéria. E aí, quando as doenças, quando os traumas chegam no corpo da matéria, eles já passaram por todos os corpos sutis. E a gente poderia ter tido acesso a essa informação de desarmonia muito antes dela se manifestar no corpo. Porque aí, quando ela vem para a matéria, o trabalho vai exigir tempo. Porque a gente está aqui na dimensão do tempo, né? Na terceira dimensão. Então, queridos, quando alguém acha que eu sou jovial, eu me sinto realmente, principalmente quando a pessoa passa um tempo comigo, né? E aí, depois de um dia, dois dias, três dias de convivência, eu falo, olha, eu tenho 53 anos. Quando as pessoas ficam surpresas com isso, eu entendo. E eu acho que tem tudo a ver com a minha energia, né? É menos com a aparência, se bem que a energia se reflete na aparência, porque, como eu disse, tudo que está no corpo energético, no corpo sutil, vai se materializar, inclusive vai harmonizar e corrigir coisas que já estão na matéria, né? O corpo sutil, ele tem esse poder de trazer doença e de trazer saúde e revitalização de um corpo que, às vezes, está até um pouco debilitado, né? Então, eu já tive momentos da minha vida de tristeza que eu pareci muito mais velha do que eu estou hoje. que eu não estava bem, que eu estava debilitada na minha saúde, na minha energia. E à medida que eu vou alcançando essa saúde, essa energização sutil, o corpo vai se revitalizando todo, vai se transformando todo, ele vai se... A forma muda de novo. É uma coisa mágica, né? A natureza é mágica. Então, a gente pode cocriar esse corpo denso, se a gente tiver consciência. Senão, as coisas vão acontecendo e a gente fica só assistindo, sem poder fazer nada. Mas a gente pode participar dessa construção do corpo, porque a gente participa da construção da realidade. Quanto mais do nosso corpo que obedece uma consciência que também é física, né? O tempo todo, a gente tem uma renovação celular e atômica ininterrupta. Então, se eu estou me renovando no nível celular, sem parar, o que determina que as minhas células vão continuar nascendo com algum defeito ou com alguma doença? É a minha crença. Então, um outro livro que eu indico, são livros básicos, gente, porque eu não sou super estudiosa. Um outro livro que eu indico é Cura Quântica, que fala do Deepak Chopra, que é um cara muito interessante, um indiano que mora nos Estados Unidos. E ele fala exatamente isso. É a nossa consciência, o nosso pensamento, a nossa crença, que determina como vão nascer as células que estão o tempo todo se multiplicando. É a nossa consciência que comanda isso. Claro que tem a consciência no nível celular, mas ela está conectada com a nossa, que está conectada com a consciência maior. Então, até eu acho legal falar disso num outro vídeo. O que eu quero dizer pra vocês é que a minha jovialidade vem de dentro, que vem de cima. Não tem nada a ver com forma, não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com imagem. Tudo isso é consequência. Então, assim, se você entrar em contato com o seu mundo interno, com a sua natureza oculta, e entender tudo o que você não aceita em você, você vai descobrir aonde você se dividiu internamente e por que você se sente de alguma forma fraco, sem energia, ou envelhecido, ou incapaz de alguma coisa. Porque até as nossas emoções consideradas negativas são uma potência pra nossa capacidade de realizar, de fazer, de sentir na vida. Então, não joguem nada fora. Tudo que está aí faz parte e a nossa força está nessa interesa, nessa completude. Então, prestem atenção na sua energia, que todo o resto vai se transformar. Tá bom? E aí, uma coisa, James, que eu tenho que falar pras pessoas, que é de dar um joinha no vídeo, se gostou, de se inscrever aqui nesse canal, no nosso canal, de falar dos temas que você gostaria que eu falasse, ou se nesse assunto todo, se nessa conversa toda, tem algum tópico que a gente poderia aprofundar, também estou super aberta a isso, porque a gente está aqui pra trocar ideia, né? Eu estou aqui pra falar com vocês sobre essas minhas experiências, pra que vocês também revejam suas crenças, né? Repensem tudo que vocês acreditaram até hoje, porque pode não ser a sua verdade. Um beijo! E aí E aí E aí E aí E aí